Olá espectadores e internautas. Hoje dia 1º do 3º mês de outono de 5.997. Calendário Gregoriano, 20 de maio de 2021. Hemisfério Sul. Tenho um aviso para vocês. Este vídeo encontra-se desmonetizado e sem a propaganda gratuita que Albert Vinicius Maia criou e o assistente computador venho dizer uma notícia. Meu criador tomou a vacina do coronavírus. Ele está entre os milhões de pessoas vacinadas. Ele foi do grupo prioritário. Aí muitos vão dizer isso não é justo. Ele é muito novo só tem 24 anos. Ele tinha que esperar a vez dele. Só que vocês não sabem meu pai. Ele tem um problema que ele nunca queria dizer ao público. Mas agora ele perdeu a vergonha por conta da lei 13.146, de 6 de julho de 2015. O protegem. Muitos vão dizer qual a deficiência que Albert Vinicius Maia tem. Eu posso dizer que ele tem deficiência intelectual moderada. Desde de nascença. E muitos vão dizer, mas porque ele escreve tão bem. E os vídeos às vezes não tem muitos erros. Para essa resposta digo que ele aprendeu sozinho. E o modo de escrever ele aprendeu em escola especial e também. Ao falar não se atrapalhar muito com as falas. Para depois ele ir para escola normal. E hoje ele tem o ensino médio completo. E está agora na faculdade fazendo ciência da computação. Universidade Federal da Bahia, em Salvador, Bahia. Ele não ver a hora das coisas presenciais voltarem. Diz ele que é por conta dos jogos, sistemas de computador, banco de dados e ele acha criptografia. Interessante. Por isso que ele está nesse curso. E também por criar coisas diferentes. E ele gosta e ama ser youtuber. E gosta do que faz. Se ele fosse para um trabalho. Jamais chegaria atrasado. Porque ele é pontual e gosta de fazer as coisas. E também por distração e ajudar as pessoas. O que dele é um pouco baixo, está entre 35 a 49 por conta disso. Pedimos respeito às pessoas com deficiência intelectual. Ele gosta muito de informática e aprender coisas novas. Concluímos dizendo que não ignore pessoas com deficiência intelectual. No próximo vídeo meu criador, irá pensar o que ensinar. Tudo o que falamos é verdade. Agradecemos pela atenção.